Fala galera, quem fala é o Bernardo e eu estou aqui para mais um vídeo do canal da série Minecraft Incrível Poxo de Tchou Então galera, hoje estamos aqui para o terceiro episódio, eu estou com a minha skin normal Aí a gente vai... Ai meu Deus do céu, não, não Não Não, 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 não Aqui a gente vai terminar de construir a casa Aqui ó, vou terminar de fazer ela aqui Aqui A gente também vai precisar de De frente De graveto E de penha Penha, eu acho que eu tenho bastante Eu tenho três Então é, quantas flechas eu tenho? Duas A gente precisa para fazer flecha galera Ih, caraca A madeira acabou, o que a gente faz agora? Espera aí, eu vou matar a esquerda aqui Matei Espere aí Só vou fazer aqui uma coisa Não, isso aqui não Pronto, agora eu vou morrer, eu vou espalhar Pô galera, mas aí a gente vai sair aqui no meio da noite Tem uma coisa para esquentar? Caraca Como assim vai ser a porta A gente ainda vai ter uma casa normal Só que por enquanto vai ser Só essa daqui Vamos pegar aqui o bicho Já está ficando de dia Isso é bom A gente também vai precisar de matar os esqueletos Ai, velho Não Isso, bom Mas flecha Poxa Peguei os itens Toma Toma Toma, toma Toma Dropa mais flecha A gente já tem seis flechas Galera, ó Tem uma vila por perto Porque, tipo assim É raro spawnar um village Assim Também Tá spawnando muito Vila por perto Assim No mundo normal Então Vamos ver se a gente acha uma vila O cara está invisível Vamos trocar com ele O que ele tem para trocar É tudo esmeralda É tudo esmeralda Ah Vamos pegar mais madeira Para a gente poder terminar de construir a casa É tudo esmeralda Vamos lá 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 Pronto, acho que é isso. Pronto, vamos ir lá para tentar terminar a casa. Eu gostei bastante de madeira nessa pontezinha aqui, para que eu peguei a forno ali e coloquei assim que é bom mesmo, até esqueço, pronto, vamos terminar de construir aqui a casa, a gente pode ter lhama de estimação, eu quero aquelas lhama lá para mim, ah, mas vou lá pegar as lhama, sai zumbi, cadê minha espada, velho do céu, afogado está com uma conta, eu quero, ah, ai eu vou morrer, meu deus, meu deus, vamos pegar, ah, sai daqui, sai daqui, sai, oh, agora corre, pô, cadê o cara, ele está aqui, matei ele, vou pegar a corrente, corrente, corrente não, é corda, corrente, ó, encolherá, encolherá, vamos até o fim, vamos, Guilherme, tchau, seu zumbi feio, feioso, abacate podre, peraí, agora vamos fazer umas cerquinhas aqui, ó, para a gente deixar nossa lhama, pegar a corrente, corrente não, calma aí, cadê a coleira, velho, cadê a coleira, não te prendi as duas, e morri, me nascer, vengança, morri, só se lhama, tá bom, galera, vai ser o seguinte, nesse episódio, eu vou minerar, vamos minerar, vamos minerar, vamos minerar, vamos minerar, cadê, eu tinha visto, ali, tem carvão lá, quem quer pegar carvão, quem quer pegar carvão, quem quer pegar carvão, para pegar carvão, eu sempre quero pegar mais carvão, por isso eu uso de ferro, então, a gente vai pegar, a carvão, a carvão, a carvão, a carvão, a carvão, aqui, vai pegar, vai pegar, só esse de carvão, pronto, o minerar, 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 eu vou fazer, gente acha tipo, ferro, minerar, assim, e, e, Pronto, já tem umas tochas aqui Vou cozinhar aqui bastante pedra Aqui ó Nossa, filho de abacate podre Ah, meu Deus do céu Se tiver lá na minha base Só vai tomar um Ah, cadê? Parece que vai ter um queeper Caraca, que susto que eu tomei Vou pegar aqui Meu Meu Deus do céu Meu inventário já tá todo cheio Eu vou voltar lá na nossa casa E vou fazer um baú Tuf, tuf, tuf Tuf, tuf Tuf, tuf Tuf, tuf, tuf 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 Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Continua com isso daqui no inventário Tuf 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 A gente já tem 5 flechas Aqui, ó Vamos deixar os meus tochas Na nossa casa Pra já iluminar Vamos lá na rabina Rapidão, na caverna Vamos ver se a gente acha Poxa Já volto, galera Quer saber? Eu não vou dar pausa no vídeo Não, porque vocês vão falar que eu peguei no cliente E isso eu vou mostrar Calma aí Eu só quero fazer uma picareta Meu Deus, cara Velho do céu Ah, foi mal, foi mal, foi mal Ah, mas foi mal Pronto Vamos pegar pedra E galera, esse foi o vídeo Sou tchau, falume Eu Fúfá Lóg Fez Asteinci Asteinci